E aí E aí E aí E aí E aí Bora, bora, bora Ia subir aí, bora Uh Uh Bota na pal Vai de pal, lá de pal Bora, bora, bora na pal Bora, bora na pal Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí 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 Aqui é essa pedra solta E aqui sempre a esquerda Vai de pé, bora Vai de pé, bora Ah, que toda a racista E aí o líder aí lá pra cima E toda a partida Vá de Vá de Vá de Vá de Vá Porra, vim aqui pra direita, caralho Foda-se Puta merda, pá Caralho Tem que empurrar essa merda Turbo e o rabo pra cima O rabo todo pra cima Turbo, aqui pra subir Turbo, não tem dificuldade nenhuma Turbo Turbo, caralho Pedala Que muda-se essa pesadona Caralho, a puta que muda-se essa pesadona Foda-se Segundo Me Uh 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 Legenda Adriana Zanotto